O culto da igreja A base bíblica aqui que Jeffrey Johnson no seu livro vai dar para esse novo módulo é João 4,24 aonde diz que Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade João 4,24 é a passagem onde Cristo está falando com a mulher samaritana uma mulher gentílica e diante disso ele abre ali realmente o pacto da graça a nova aliança expondo para ela como será a adoração neste novo pacto e aqui está o que Cristo nos diz que Deus é espírito e a adoração, o culto, como nos aproximamos de Deus como que deve ser feito, como que vai ser aceito isso por Deus somente em espírito e em verdade então aqui já tem uma boa diretriz sobre o que será colocado sobre culto o que será nos mostrado, ensinado aqui no que tange ao culto da igreja então falaremos sobre essa espiritualidade que envolve o culto e a verdade que nos norteia então o próximo slide é a teologia do culto então temos que pensar quando pensamos em culto por citar a verdade, espírito e verdade a verdade ela contém para nós ela nos traz uma gama de assuntos teológicos então a teologia do culto dado que o propósito da igreja é promover a maturidade pela unidade, pureza e verdade então as atividades e funções específicas da igreja devem ser focalizadas para alcançar esses objetivos mais amplos porém, muitas igrejas se perderam nesse ponto a ênfase foi retirada desses objetivos bíblicos e colocada em preocupações secundárias ou pior ainda, centradas no homem frequentemente o crescimento numérico se tornou prioridade isso já foi bem batido aqui nos outros módulos e demandando ser feito o que quer que fosse necessário para preencher os bancos da igreja mesmo que o método empregado não tivesse qualquer fundamentação bíblica ao fazer isso muitas igrejas abandonaram o modelo bíblico e se tornaram pragmáticas relativistas mercantilizadas e voltadas para o consumidor então, amados veja que a essência da igreja a natureza da igreja que está firmada nos três pilares unidade, pureza e verdade é revisitado aqui todos os módulos o que trouxe o entendimento para todas as partes do que é ser igreja está sendo discorrido sobre unidade, pureza e verdade quando eu penso em culto eu tenho que pensar nesses três pilares como ter um culto que preserve a unidade como ter um culto que preserve e busque a pureza como ter um culto centralizado na verdade então esses três pilares aqui resumem para nós todo o nosso propósito tudo o que fazemos então quando uma igreja ela perde a visão sobre esses três pontos ela perdeu tudo e lembre-se é um tripé se você tira um desses pés os outros caem então é como sentar num banco com três pernas tá então existe um ponto de equilíbrio nisso eu não posso ter unidade desapartado da verdade eu não posso ter santidade também desapartado da verdade então as três colunas fundamentais da igreja elas se conversam elas estão conectadas entre si e a igreja tem que buscar isso inclusive no seu culto e quando a igreja perde essa visão algo substitui então amados uma coisa que nós devemos ter em mente é quando eu perco o meu foco quando eu paro de ter a centralidade nas escrituras e na vontade de Deus não fica ali um espaço em branco não se fica um hiato uma lacuna algo substitui isso inclusive nas nossas vidas pessoais quando eu deixo de orar quando eu deixo de buscar a Deus na sua palavra algo substitui esse espaço algo toma conta dessa lacuna e é justamente neste ponto que nos perdemos é justamente neste ponto que começamos a dar vazão para diversos outros pecados ou revisitar pecados antigos a igreja é a mesma coisa porque a igreja é feita de indivíduos e os indivíduos eles ficam entre fazer a sua vontade e fazer a vontade de Deus e quando que fica característico que a igreja está fazendo a vontade de homens centralizado em homens como diz o slide aqui quando começam a se preocupar apenas com números quando começam a a trazer métodos pragmáticos para se obter resultados pragmatismo é isso métodos indiferentes quais sejam desde que obtenham os resultados que eu quero então isso se chama pragmatismo relativistas então a verdade não é tão verdade assim então a gente pode acrescentar alguma coisa então eu começo a relativizar as coisas mercantilizar ela então acaba se tornando um mercado acaba se tornando até competição entre igrejas de quem tem mais e isso amados sempre voltado para o consumidor a preocupação dessas igrejas perderam o foco na unidade de pureza e verdade é atender as necessidades do consumidor então é o que eu disse aos irmãos eu perco o foco em Deus algo substitui o que? o consumidor eu me preocupo em como você está se sentindo na igreja mas esse sentindo não é sentindo espiritual é se você está bem confortável se nada está te incomodando se a cadeira está boa se o ar-condicionado está na temperatura correta se aquilo que eu estou trazendo de métodos para a igreja está saciando a sua vontade e saciando a sua vontade a ponto de substituir inclusive aquilo que você tem que buscar em Deus então amados quando eu penso em teologia no estudo de Deus é isso que deve direcionar o meu culto e não o estudo antropológico o estudo do homem esse é o primeiro slide e aí vem a filosofia moderna qual que é a filosofia moderna que muitas igrejas adotam os fins justificam os meios então o que significa essa frase os fins são meus objetivos finais eu quero as cadeiras cheias eu quero a igreja cheia eu quero muitas pessoas aqui como eu vou conseguir isso não importa não importa desde que eu consiga os meus fins então os fins justificam os meios tá e reduz a igreja nada mais do que uma empresa é como aquele o chefe que chega na reunião com os seus colaboradores e diz eu não sei o que vocês irão fazer mas no final do mês a gente tem que bater a meta é isso tá atividades desordenadas e divididas por idade que desconectam a família e criam sua própria experiência pessoal de adoração dinâmica então eu me livro do meu filho eu coloco aí na salinha de crianças pra que eu tenha o meu momento místico ali na igreja e nada me atrapalhe quanto a isso então desconecta as famílias desconecta os anciãos dos mais jovens e sua própria experiência pessoal de adoração dinâmica se torna prioridade afinal temos que atender a vontade dos homens correto? segundo esse pensamento de que os fins justificam os meios e por esse modelo e por que esse modelo se tornou tão popular? simplesmente porque isso é o que as pessoas querem lamentavelmente muitas pessoas escolhem uma igreja não por causa da sua fidelidade às escrituras e de sua unidade e semelhança com Cristo que vem em seus membros mas pelo estilo musical da adoração e pelo número de programas e atividades oferecidas após o ensaio aqui de sexta-feira alguns irmãos brincaram ali fora né? é, no aniversário vai ter um monte de gente vai entregando a vida pra Jesus né? ah, eu quero Jesus né? por causa da música porque que não é normal a música quando bem elaborada né? bem formatada né? ela mexe com o sentimento das pessoas e a pessoa nem assimila se aquilo que está sendo cantado é bíblico ou não tá? ninguém me questionou mas na música tem lá dançar ninguém vê e fala pastor, tá falando lá pra dançar né? tinha mudado pra cantar mas a letra fala dançar tem problema na dança em que sentido que ela está falando qual que é o contexto ninguém vem e fala nada né? mas eu parei ali na hora que eu estava cantando eu analisei o contexto e o que o autor está querendo passar qual é o sentido ali de dançar tá? ele está falando pra dançar em um contexto de culto é isso que ele está falando tá? então assim as pessoas não se preocupam mais com a fidelidade das escrituras se preocupam apenas com o emocionalismo apenas com o sentimental que envolve a música então, amados lamentavelmente muitas pessoas escolhem a igreja não pela fidelidade sim pelas músicas né? as atividades oferecidas pela igreja a programação da igreja vocês têm aqui eventos sociais vocês têm aqui salinhas pra crianças e as pessoas começam a balizar a igreja que eles irão frequentar ou não por essas atividades secundárias tais igrejas sensíveis ao que buscam têm se preocupado em dar às pessoas o que elas querem não o que elas precisam e aqui tem uma grande diferença o que que você quer? ah, eu quero isso isso e isso, pastor pra minha vida mas o que que você precisa? geralmente o que você precisa será incômodo por quê? por exemplo você precisa acordar cedo pra trabalhar senão você não come mas o que que você queria? talvez você quisesse ficar dormindo e ganhar o dinheiro automaticamente caísse na sua conta no final do mês mas não dá isso tornaria você um preguiçoso tornaria você uma pessoa totalmente negligente e irresponsável porque o trabalho também traz uma certa dignidade pro homem então entre o que você quer e o que você precisa o que que prevalece? a igreja tem que pensar isso tem que olhar pra Ana e falar o que que a Ana precisa? o que que eu preciso? o que eu quero? o que você quer não é isso eu tenho certeza o que eu e você queremos não é a palavra a nossa vontade é contrária às escrituras Paulo deixou isso muito bem claro em Romanos capítulo 7 correto? o bem que eu quero fazer eu não faço e nisso ele fala eu testifico que a lei é boa porque atua em mim então eu tenho que dar a você o que você precisa a igreja tem que pensar isso e lembrando as aplicações aqui para a igreja cabem para as nossas vidas também tá é necessário ser feito eu preciso fazer isso então amados digamos que na vida as suas vontades elas morrem na vida amados você nem sempre vai fazer o que você gosta e eu digo que na maioria das vezes na maioria das vezes mas é o que precisa ser feito tem dia amados que eu não tenho vontade realmente de pregar tem dia que eu não tenho vontade de pregar irmãos eu não tenho vontade de preparar sermão aí vem a necessidade eu preciso fazer é necessário eu fazer então é onde eu tenho que morrer e é onde eu tenho que exaltar a Cristo e fazer a vontade dele só que é fácil não é fácil e isso constantemente semanalmente e assim vai tá a igreja tem que pensar isso a igreja tem que pensar desta forma o que as pessoas as pessoas precisam do evangelho as pessoas precisam reconhecer as necessidades dela tá elas deixaram de tentar agradar a Deus e caíram na armadilha de tentar agradar os homens e é incompatível tá você tentar agradar o homem você não consegue inserir o evangelho nesse agradar o homem porque o evangelho ele é totalmente o contraponto do que o homem quer as escrituras e as coisas espirituais é justamente o que incomoda o homem o que traz aversão ao homem mas é o que ele precisa então existe um grande contraponto aqui irmãos e se o pastor e a igreja porque a igreja não se faz apenas de pastores mas principalmente dos membros se elas ficarem em cima do muro entre querer agradar e oferecer apenas gotas do evangelho você não está pregando o evangelho não tem como você fazer uma mescla de agrado colocar um açúcar diluir um pouco o evangelho e tentar às vezes dar uma confrontadinha mas a maioria do tempo agradando porque isso fica nítido no longo do tempo então a igreja tem que estar atenta com isso a filosofia moderna os fins justificam os meios não podemos pensar desta forma nem mesmo para as nossas vidas e geralmente pense na sua vida qual é os pontos que mais você tem dificuldade justamente onde aquilo que você quer você tem que abrir mão para fazer o que é necessário aí você entra em conflito consigo mesmo com Deus e eu digo por mim mesmo porque eu sou o homem assim como você a igreja primitiva vamos olhar um pouco agora para a igreja primitiva lá de Atos 2 a igreja primitiva tinha uma abordagem muito mais simples de culto ao focalizar na palavra pregada na comunhão e na oração Atos 2.42 quando você analisa Atos e o que a igreja se empenhava em fazer o que que elas o que que eles desprendiam esforços na igreja primitiva você vai perceber que a as forças dessa igreja primitiva estava na palavra na comunhão e na oração essa era a preocupação da igreja primitiva por mais que isso soe os ouvidos modernos como algo nada emocionante algo arcaico algo gelado né como dizem foi isso que a igreja primitiva procurou fazer substituir esses objetivos bíblicos por interesses secundários ou centrados no homem só pode resultar em um cristianismo nominal para entender porque a igreja deve cultuar a Deus através dos meios prescritos palavra é importante entender como o culto funciona em última análise o que determina como uma igreja se esforça para cultuar a Deus é a teologia dela então amados você tem que pensar o seguinte por que a igreja primitiva ela focalizou ela desprendeu esforços na palavra na comunhão e na oração o que que motivou esses homens o que que motivou porque nós fazemos agora analisando a igreja em qualquer contexto que seja uma igreja quando ela foca em homens agradar o consumidor ela tem uma motivação por detrás disso ao mesmo tempo aqueles que querem preservar a unidade pureza e verdade também possuem uma motivação por detrás disso então amados você tem que se responder isso o que que motivou essas pessoas por que que a igreja primitiva focava na palavra pregada na comunhão e na oração por que e eu respondo aos irmãos e vamos abordar melhor isso por causa da teologia então o que que mudou o que que mudou o que mudou foi a concepção das pessoas no que tange a Deus porque o que é teologia teos logia estudo de Deus quando eu falo estudo de Deus não é apenas algo cognitivo é a apresentação de Deus para o indivíduo então quando eu falo da apresentação a revelação de Deus para o indivíduo eu estou falando da compreensão que nós temos de Deus eu estou falando de como nosso coração as nossas motivações são guiadas por aquilo que entendemos de Deus isso explica por que que as igrejas estão substituindo Deus pelo homem por causa da sua teologia por causa da sua compreensão de Deus e aí eu olho para a igreja de Atos 2 e eu vejo que para eles a revelação de Deus o que eles compreendiam de Deus motivava essa igreja a pregar a palavra a buscar a comunhão entre os santos e a ter a oração como foco também teologia vamos fazer uma aplicação breve aqui nas nossas vidas a maneira como você se porta a maneira como você lida com seus pecados a maneira como você lida com a sua igreja a comunhão a sua constância a sua fidelidade ela está para a maneira como você enxerga Deus é o que nós chamamos de contemplação a forma como você contempla Deus dita as suas motivações e as suas decisões e como você vai se portar na vida prática logo quando todos juntos isso se torna igreja então é isso o que você deve sondar a fonte dos meus problemas está onde? em mim mesmo na minha falta de compreensão e contemplação de Deus é isso e geralmente quando você deixa de contemplar a Deus não se esqueça algo vai substituir esse espaço você passa a contemplar quem? você mesmo você mesmo aí você começa a se preocupar com os seus interesses com as suas buscas e nisso você se perderá então amados teologia estudo compreensão contemplação de Deus vai ditar o culto da igreja e vamos entrar agora nessa parte a teologia da igreja define o culto olha aí o próximo slide em outras palavras embora a composição cultural demográfica de algumas congregações possa influenciar no seu culto a principal característica que molda o culto é a teologia da igreja toda a igreja tem crenças fundamentais sobre Deus a salvação e o homem mesmo uma teologia pobre e ruim ainda é uma teologia e a teologia de cada igreja molda o seu culto o culto católico romano se concentra em torno da missa porque a teologia católica da salvação é baseada nos sacramentos então por que que eles os católicos romanos como citado aqui eles eles focalizam muito na missa deles eles focalizam muito nessas coisas exteriores periféricas romarias santos intercessão as coisas externas por que amados porque a teologia deles no que tange por exemplo sacramentos quais são sacramentos batismo e ceia para eles isso salva então logo eu vou adornar eu vou centralizar os meus esforços no que nisto nisto se eu sou um pastor que tem uma música como o ponto central da igreja do culto o que eu vou fazer aonde que eu vou direcionar os esforços da igreja nisto aí logo eu vou trazer as melhores elaborações aí eu vou trazer aí eu vou dar a ênfase na música então é o que eu digo aos irmãos basta um culto numa igreja para você perceber qual que é a ênfase dela basta um culto em uma igreja para você ver qual que é a teologia daquela igreja você vai numa igreja vê um tambor lá queimando e as pessoas jogando objetos lá dentro você precisa de mais um culto para perceber qual que é a teologia daquela igreja daquele pastor você não precisa você vai num culto camarada vai traz a chave do seu carro para mim jogar óleo na chave e orar pela chave você precisa de mais um culto você vai na igreja duas horas de música você precisa de mais um culto para poder entender qual que é a teologia daquela igreja como elas enxergam Deus gritarias enfim e por aí vai tudo que você já sabe então amados o que direciona essas igrejas a teologia deles e como ele disse mesmo uma teologia fraca é uma teologia então amados a teologia de cada igreja molda o seu culto a teologia de Charles Finney por exemplo já ouviu falar de Charles Finney já conhece levou muitos na igreja mudarem mudarem de um culto orientado por palavras para um culto orientado para emoção por quê? porque de acordo com Finney a salvação é resultado do apelo emocional e persuasão daí veio os apelos você já viu fazer apelo aqui alguma vez em três anos de igreja por quê? por que você acha que eu não faço apelo? vamos lá quem acertar ganha um um melão ali fora nem sei se tem ainda por quê? mas por que que eu não faço isso? tem que ter persuasão? quem é persuasão? Espírito Santo eu sou Espírito Santo? não preciso não preciso tem igreja que tem igreja que para tu ficar tem tem certeza? enfim não tem pode ser só a última chance vem que vai morrer e fica lá persuadindo persuadindo batendo 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 até que a pessoa fala se eu não falar na frente não acaba o culto então vamos lá todo mundo vamos lá todo mundo porque aí já acaba o culto não é assim? sim não precisa e é que naquele dia aconteceu isso mas não significa que a palavra de Deus através da leitura dele já não foi trabalhando ele ao longo do tempo porque nós focalizamos apenas o dia que nossa mas não significa que Deus já não venha trabalhando já não venha mostrando isso na sua palavra nas suas leituras nas suas devocionais entende? nas orações que você faz então amados não precisa a persuasão a mudança ela vem de Deus e a sua palavra é suficiente para isso tá? pode falar como o senhor disse mesmo que essas pessoas tiram o lugar da palavra de Deus e substituem por isso elas querem ver algo ali que controla como se dizia assim que elas tiveram a conversão entre essas e a palavra de Deus ela faz isso e é silencioso silencioso sim não forçado é exato é como aquele um pequeno trecho acho que até postei no meu facebook aquele filme de Paulo né ele falando lá com um governante acho que era festo aquele cara acho que era né e ele falou no final o governante falou pra ele e se eu dizer pra você que você não me convenceu aí ele falou mas eu não estou falando pra te convencer muda a perspectiva né ele é sempre simplesmente estava anunciando aquilo que o coração dele queimava né a palavra por isso que eu eu entendo às vezes a pessoa ela tem dificuldade de falar qual foi o dia da conversão quando foi que você teve o seu encontro com Deus a sua experiência de conversão a gente tem que ter uma preocupação e um cuidado de não transformar isso em algo místico porque ela pode ter sido iniciada às vezes em algo simples só que foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo desde que pela palavra te direcionado né então é isso amados não precisa de apelo a palavra ela vai transformando a palavra ela vai limpando o nosso ser tá que não sejamos como Charles Finney né que muitos gostam aí das manifestações as pessoas místicas lerem sobre Finney e ficam encantadas né já leu sobre ele que pregava no trabalho né e no trabalho dele muitos veram a conversão é né enfim pragmatismo próximo slide da mesma forma o pragmatismo é a teologia que finalmente impulsiona a igreja sensível ao que busca assim as exigências do consumidor fizeram com que a igreja transformasse seu culto em uma forma de entretenimento temperada com uma lição terapêutica e motivadora aí surgiu os cultos aí né a criatividade no culto que é enfatizada pela igreja emergente é baseada em uma teologia em constante mudança e que não contém absolutos é aqui que entra o relativismo venha do jeito que você está né levante sua mão sinta Deus cante junto conosco e permaneça aí o importante é você estar aqui né não importa qual é a concepção daquela pessoa quanto a pecado quanto a Deus permaneça aí você concorda que se eu colocar estabelecer absolutos absolutos para aquela pessoa ela vai mas lá fora como que eu consigo prender e deixar ela ali quietinha eu trabalho com palavras subjetivas eu não trabalho com absolutos eu trabalho com coisas que ela pode aderir ou não pode entender ou não afinal meu objetivo não é que ela entenda meu objetivo é que ela sinta e tenha a experiência dela pessoal mesmo que seja mística o ponto aqui é que a teologia é importante quando se trata de culto nós aprendemos que uma igreja acredita o que uma igreja acredita sobre Deus o homem a salvação pela forma como a igreja cultua a Deus então é o que eu disse um culto basta para você ver qual é a soteriologia daquela igreja qual que é a imagem de Deus quanto ao pecado talvez naquela igreja em um culto é o suficiente tá porque querendo ou não o culto ali por mais que seja para agradar os homens eles vão tocar em Deus eles vão direcionar algo pelo que eles acreditam de Deus então por essa razão a igreja precisa adorar de uma maneira que reflita uma teologia sólida de culto se a igreja deseja adorar a Deus é fundamental que ela primeiro saiba o que é o culto bíblico é por isso que nós estudamos a confissão o culto religioso e o dia do Senhor um capítulo bem exaustivo com oito parágrafos apenas sobre isso e lá nós vimos que a forma correta de cultuar a Deus é qual pensei que eu vi um grande corro né não tinha duas formas lá apresentadas como cultuamos a Deus através do princípio regulador do culto porque Deus aceita outra forma de culto que não seja prescrita por ele não tá então a adoração tem sua origem em Deus cultuar é render a Deus a glória ou seja valor a honra a honra louvor devido ao seu nome então olha cultuar é render a Deus essa glória é glorificar a Deus o que é glorificar a Deus dar a ele o devido valor a honra e os elogios o louvor ao seu nome então aqui nós cantamos músicas que falem dele e da sua obra ou da sua palavra propriamente dita que é a salmodia então no entanto tal adoração é impossível por parte de um coração descrente e de uma mente que está em trevas antes que alguém possa adorar a Deus apropriadamente ele deve conhecer a Deus deve conhecer a Deus porque aí você entra lá em Romanos capítulo 1 que eles viram os atributos de Deus na natureza mas fizeram o que? a mente natural fez o que? em Romanos 1 hã? trocou a verdade pela mentira perverteu é isso que a mente natural faz ela tem um desejo de querer adorar algo fomos feitos em mais em menos de Deus temos mas se isso não for focalizado canalizado pelas escrituras eles vão fazer o que? Israel trocar aí vão adorar o que? os répteis o sol a lua as coisas criadas tá? e às vezes o próprio homem que também é criatura adora ele mesmo já pensou aqui você já parou e pensou aqui muitas pessoas até mesmo aqui elas vêm à igreja para adorar a si mesmo o maior dia de idolatria é o domingo é o maior dia de idolatria que existe na face da terra é o dia do senhor mas também por outro lado é o dia da idolatria porque quantas pessoas estão se reunindo igrejas aí você vai um pouco mais aqui perto do hospital ali 3 mil pessoas quantas pessoas estão se reunindo para adorar a si mesmo é Romanos capítulo 1 trocando a verdade perverter na verdade então amados adoração é impossível por parte de um coração descrente e de uma mente que está em trevas antes que alguém possa adorar a Deus apropriadamente ele deve conhecer a Deus então quando pensamos em teologia conhecer a Deus essa contemplação que eu disse e as igrejas têm cultuado conforme este Deus que elas creem eu só sou levado a uma conclusão que muitas igrejas creem um Deus que é diferente do meu e o Deus é um só só existe um Deus qual é o Deus o único Deus que existe o revelado aqui então como eu sei que a pessoa crê no mesmo Deus que eu na forma como ela cultua a Deus por aquilo que ele se revelou então pare de ficar falando ah, aquilo lá ele só está numa igreja herége mas ele é meu irmãozinho cuidado hein cuidado hein talvez o Deus que ele creia é diferente do Deus que você creia talvez o Deus dele seja um ídolo tá bom toma cuidado com isso portanto o homem nunca cultuará a Deus de forma aceitável a parte da revelação divina isso acontece porque o culto é resultado da revelação de Deus ao homem somente depois que o homem vir que Deus realmente é e receber um coração para temer amar e apreciá-lo e aqui tem um ponto importante porque não basta você ter uma concepção de quem Deus é sem ter um coração disposto pronto para temê-lo amar e apreciá-lo aí as pessoas que adoram a Deus apenas com a cabeça apenas no campo das ideias isso não é adoração e talvez esse seja um ponto que muitos pastores se percam ter um culto ter uma igreja muito bem formatada teologicamente com ensinos corretos fiéis mas faltando coração aí não adianta também e esse é o grande desafio das igrejas reformadas é justamente o ponto onde muitos estão se perdendo porque falam de teologia falam de confissão falam de tudo menos de coração temeroso amável disposto a apreciar Deus e contemplar a Deus o ponto mais difícil irmãos não é conhecer as doutrinas mas sim ter um coração que ame a Deus contemple a Deus e a sua vida e a minha vida piedosa só fluirá a partir desta contemplação e um coração transformado eis aí o grande ponto das nossas dificuldades talvez seja um grande conhecedor mas uma pessoa que não ame a Deus então olha só como ele coloca aqui somente depois o homem ver constatar que Deus realmente quem realmente Deus é e receber um coração para temer amar e apreciá-lo é que ele realmente se submeterá e dedicará sua vida e louvor a Deus então não adianta nós focarmos aqui apenas na nossa teologia também teologia sem coração não serve para nada tá não serve para nada falsa adoração próximo slide o fato de a adoração ser iniciada por Deus implica onde não há revelação e conhecimento de Deus não há verdadeira adoração a Deus e ele cita aqui de novo João 4 22 porque a verdadeira adoração é em espírito e verdade tá então onde não há verdadeira revelação onde essa adoração ela não é iniciada por Deus pela sua palavra direcionada pelas escrituras existe ali verdadeira adoração não existe logo é uma igreja de Deus então amados os crivos eles são as diretrizes de Deus são muito bem claras a palavra de Deus é muito bem clara no que é aceitável e no que não é é que nós gostamos de relativizar as coisas os maiores relativistas somos nós eu e você ah pelo menos está pregando evangelho ah tem parte de vez em quando eles falam lá das doutrinas certas então eu fico ali a verdadeira adoração ela é parcialmente direcionada pela palavra ou totalmente quando Cristo fala aquela mulher samaritana a verdadeira adoração é espírito em verdade essa verdade ela pode ser parcial Cristo trabalha com absolutos por outro lado quanto mais conhecemos a Deus mais profunda será nossa adoração a ele no final das contas Deus deve primeiro revelar a si mesmo ao homem para que ele possa verdadeiramente cultuá-lo portanto a adoração é sempre uma resposta a verdade que Deus revelou sobre ele mesmo em sua palavra cuidado que essa Deus se revelar envolve esse coração tá irmãos não teria sentido Deus dar apenas um intelecto sobre ele não teria sentido nenhum isso quando Deus se revela ao homem não é apenas o campo cognitivo é no ser inteiro do homem amar a Deus de todas suas forças de todo seu coração de toda sua alma todas suas forças com todo seu entendimento envolve entendimento sim mas não só entendimento é isso que nós temos que entender então amados o culto primeiramente então para ser aceitável a Deus ele é por meio de Cristo a adoração procede de Deus e Deus escolheu se revelar somente por meio de Cristo é como os judeus somos filhos de Deus somos somos cremos no Deus de Abraão aí o filho na frente deles e eles faziam o que com o filho rejeitavam ele por isso por isso que Cristo fala aquele que me ama ama o pai aquele que está comigo por isso que eu sou o único caminho e eu sou a ponte que interliga o homem a Deus então Cristo é o meio Cristo homem o Deus homem é o meio de adoração correta de culto correto então Deus se escolheu ele escolheu se revelar somente por meio de Cristo e o que que diz amados as escrituras que Cristo é a expressão exata do ser de Deus e esse Deus habitou conosco você quer uma revelação maior que essa de Deus você quer ter um encontro saber quem Deus é olha para Cristo ele é o meio ele reflete é o espelho de Deus Cristo Jesus olhar para Cristo é olhar para o ser de Deus nosso conhecimento de Deus vem até nós por meio da pessoa do seu filho Jesus Cristo ele cita 2 Coríntios capítulo 4 verso 4 e além disso por causa da sua impureza e indignidade do homem o culto deve sempre retornar a Deus por meio de Cristo 1 Timóteo 2.5 lembram das boas obras estudadas aqui como que as suas boas obras são aceitas por meio de Cristo e o culto tudo é por meio de Cristo não há outro caminho para o pai se não através da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo deixa eu ver se ele coloca os textos aqui olha só o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus 2 Coríntios capítulo 4 verso 4 a gente citou aqui Hebreus 1 Timóteo 2.5 pois há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus Cristo ter tomado a forma de homem é justamente para que os homens conseguissem observar é a revelação de Deus ao homem a pessoa de Cristo que nós temos aqui relatado está tudo aqui o que ele mostrou a luz que ele trouxe a esse mundo tá aí o próximo slide né já bem batido aqui por nós o culto deve ser então em verdade Cristo Jesus nunca nos será conhecido a não ser através da verdade que se encontra na Sagrada Escritura Romanos 10 14 a 15 se o culto é derivado do conhecimento de Deus então ele deve estar enraizado na verdade da Escritura a fé está no coração do culto e os adoradores devem viver de toda palavra inspirada que saiu da boca de Deus as palavras que são registradas na Sagrada Escritura novamente culto sem teologia é idolatria tá culto sem teologia é idolatria tá bom então é em verdade amados a pessoa não pode falar você conhece Cristo sim como ah um dia eu vi ele estava lá no monte orando e vi ele né algo desapartado associado das Escrituras tá bom então culto sem teologia essa teologia vem até nós através da revelação preservada inspirada por Deus sem isso se torna idolatria tá Romanos 10 deixa muito bem claro como pois invocarão aquele a quem não creram e como crerão naquele que não ouviram falar então veja a palavra precisa ser pregada precisa ser ouvida e como ouvirão se não se não se não houver quem pregue tá e como pregarão se não forem enviados como está escrito como são belos os pés dos que anunciam as boas novas no entanto nem todos os israelites aceitaram as boas novas pois Isaías diz Senhor quem creu na nossa mensagem consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo tá Romanos 10 deixa isso muito bem claro pra nós então o culto é pelo Espírito devemos adorar em verdade mas a verdade nunca penetrará o coração a parte da iluminação do Espírito Espírito Santo fecha as janelas aí gente se não depois atrapalha aqui até a gravação tá a gente liga o ar-condicionado aqui ou utilize os carros ali pra acalmar as crianças como já foi dito tá então amados devemos adorar em verdade mas a verdade nunca penetrará o coração a parte da iluminação do Espírito Santo então é o que eu disse não adianta apenas trazer a Bíblia trazer a revelação pras pessoas existe a iluminação portanto também devemos adorar em Espírito no entanto o Espírito nos fala pela na e através das escrituras então qual é o meio instituído para que o Espírito nos traga essa revelação ele trabalha através do que? de algo místico? palavra amados nós precisamos entender porque eu sempre bato nessa tecla porque nós temos uma tendência em descartar os meios ah Deus é soberano ele vai me trazer para perto dele ele vai me entregar a fé nós vimos aqui meio para entregar a fé meio para entregar a fé palavra pregação da palavra tá esse é o meio instituído Deus vai contra esse meio? não vai não vai irmãos Espírito Santo aperfeiçoamento do crente qual que é o meio instituído para que haja esse aperfeiçoamento esse entendimento da revelação de Deus? palavra na verdade João 17 a oração sacerdotal então os meios amados Deus não vai tirar o meio para você ter os seus desejos adquiridos os meios estão muito bem claros nas escrituras tá bom? então o Espírito nos fala pela na e através das escrituras se hoje a igreja anseia ouvir a voz do Espírito então a igreja deve ensinar as escrituras o culto em Espírito portanto deve ser baseado nas escrituras na verdade das escrituras entende agora o que é a adoração em Espírito é verdade você vê que Cristo ele coloca categoricamente qual que é a adoração genuína em Espírito e ele coloca um meio para isso tá vendo porque que nós temos o princípio regulador de culto seguimos isso porque essa é a forma de adoração genuína ah põe só música no culto vamos fazer um culto cantado se você não cantar a palavra não adianta nada não adianta nada se hoje a igreja anseia por ouvir então o Espírito então ela deve ensinar as escrituras cantar as escrituras o culto em Espírito portanto deve ser baseado na verdade das escrituras aí o cara tá lá no púlpito pregando um monte de heresia o Espírito tá lá amado não adianta você querer falar pra mim que a igreja é de Cristo sendo que lá a pessoa prega heresia é você dizer que o Espírito Santo está lá porque você automaticamente assimila que lá tem salvos tem um monte de salvos lá amados a salvação pode ocorrer lá pode pelos poucos da palavra citada mas um salvo que tem o Espírito Santo como selo como penhor da salvação ele permanece lá na mentira o que você acha se ele nos guia na verdade ele vai nos deixar na mentira isso seria blasfemar contra ele irmão blasfemar contra ele então amados um culto em Espírito portanto deve ser baseado na verdade das escrituras é por isso que o Espírito deve capacitar nosso culto para que ele seja aceitável a Deus os irmãos já analisaram as minhas orações aqui antes do culto antes de qualquer ensino a quem que eu clamo para que nos capacite nos dê entendimento através do que Espírito Santo e no final oramos encerramos em nome de Cristo porque é por meio dele então toda a convocação solene é no nome de Deus o que significa isso em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo existe o envolvimento no culto com as três pessoas da trindade 1 Coríntios 2 verso 12 a 16 nós porém não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente delas também falamos não com palavras ensinadas por sabedoria humana mas com palavras ensinadas pelo Espírito interpretando verdades espirituais para os que são espirituais que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente amados um dos grandes erros pode acontecer pode mas entenda o que eu vou dizer um dos grandes erros é a pessoa ser um um reformado conformista não radical lembram desses termos lá na história lá no início quem eram os puritanos conformistas não radicais quem eram queriam mudar a igreja o que por dentro isso é um grande erro imagine você pegar um bando de católicos e querer mudá-los de dentro para fora pode acontecer repito pode pode mas quais são as chances de isso acontecer as palavras espirituais o que é mudar a igreja de dentro para fora isso precisa ser definido para você entender o que estou falando é você pegar todo aquele cunho teológico que eles têm de Deus e falar está tudo errado vou apresentar o novo Deus aí introduz o princípio regulador do culto tira todas as coisas que não estão prescritas na palavra como que o povo vai reagir a isso quando você mexe com o ídolo já mexeu com o ídolo de uma pessoa você mexeu recentemente uma moça que estava no inferno você deu a reação o que acontece quando você mexe no ídolo de uma pessoa fica o que indignada se volta contra você então provavelmente se você tentar mudar a igreja de dentro para fora eles vão excluir você antes eles vão expulsar você antes porque as verdades espirituais são discernidas espiritualmente e se você quer trazer uma teologia sadia uma teologia robusta para uma igreja você precisa de pessoas espirituais para isso senão não vai ter entendimento repito pode acontecer algo milagroso pode Deus pode Deus não tem limitação para o seu poder mas quais são as chances de isso acontecer pelo que nós vemos aí entende então é muito mais fácil creio eu na minha limitação Deus tirar algumas daquelas pessoas do meio que está errado e trazê-las para perto dele a não ser que ele tenha um plano lá com aquela igreja naquele local enfim aí é para escrutar os planos de Deus mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo nós porém temos a mente de Cristo tá esse é o texto de 1 Coríntios 2 verso 12 a 16 culto é prestado em santidade então os irmãos estão percebendo aí os três pilares sendo revisitados a verdade iluminada pelo Espírito santifica e muda o coração do adorador João 17 17 temor amor culto e louvor só podem vir de um coração que tenha sido purificado pela palavra de Deus o culto acontece quando a mente e o coração do adorador são convertidos da rebelião e do orgulho para a submissão e humildade a verdadeira isso aqui amados é muito importante para nós o coração do adorador olha lá o culto acontece quando a mente e o coração do adorador são convertidos da rebelião e do orgulho para a submissão e humildade nós temos que tomar muita atenção aqui às vezes existem conceitos tão profundos aqui em palavras que nós citamos rapidamente e ali esteja o segredo para as nossas vidas a conversão verdadeira transforma o coração rebelde e orgulhoso para um coração submisso e humilde esse é o verdadeiro princípio da conversão tanto que é a bem-aventurança da humildade os humildes de espírito os pobres contudo humildade e devoção procedem apenas de um coração espiritualmente regenerado e transformado pela poderosa verdade da palavra de Deus é somente quando o adorador é santificado pela palavra que ele pode oferecer um culto aceitável a Deus sem santidade o culto é em vão então o culto é para pessoas santas e eu me torno santo quando eu sou aceito no amado quando eu sou aceito em Cristo adotados como vimos em Efésios 2 1 né capítulo 1 quando somos aceitos nele justificados nele santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade João 17 17 então quando recebemos visitantes que reconhecidamente sabemos que não são salvos mas ele está no nosso meio ele está cultuando a Deus não está quando uma pessoa que reconhecidamente sabemos que não é salva está numa reunião de oração ela está orando não não é salva não é salva não é salva tá e nós temos vários visitantes que vêm aqui nós sabemos não e às vezes a própria pessoa não precisa de arrependimento precisa de conversão para a minha vida mas está aí está visitando está vindo domingo geralmente é o domingo que eles aparecem né coincididamente é domingo que essas pessoas aparecem aí ficam aí sentados cantam o que você canta falam o que você fala te cumprimento com o paz de Cristo mas tem paz? estão adorando? estão cultuando? não estão? isso tem que estar claro para nós se o culto ele só é feito por meio de Cristo através do Espírito quem tem essas coisas? quem tem esses critérios sobre si? são os salvos somente os salvos culto é para salvo oração é para salvo não tem como se falar venham todos entrem aí vão fazer um grande culto não tem culto culto do amigo chama seu amigo para ele cultuar a Deus não tem culto aquilo não é culto aquela pessoa está impossibilitada de cultuar a Deus Deus não recebe o culto dessas pessoas está claro isso para você? uma pessoa que não é salva ela não consegue cultuar adoração é em espírito e é verdade lemos 2 Coríntios que as verdades espirituais são o que? para os não regenerados loucura nós falamos isso mas parece que isso não entra na nossa mente parece que você ainda não percebe isso culto é para Deus somente depois que os adoradores tiverem sido transformados é que eles naturalmente livremente e de boa vontade oferecerão sua reverência submissão louvor e serviços a Deus às vezes o pastor fica lá ou o povo que não consegue ter reverência ou o povo que não consegue ter submissão ou o povo que não consegue servir a Deus adequadamente sabe o que talvez esteja faltando para o povo? conversão eu digo algo irmãos por um salvo o desejo intrínseco do seu coração é querer estar perto do seu senhor é inconcebível você chegar para um salvo e falar vai para a igreja ah ele pode estar passando por uma fase negra pastor mas quem vai recondizir ele? quem é que deixa as 99 e vai atrás é eu? quem é? é o bom pastor quem é o bom pastor? Cristo Jesus então nós temos que começar a ter o entendimento correto das coisas tá só depois de terem recebido novos olhos para ver a majestade de Deus é que eles verão que só ele é digno de todo o seu louvor então não adianta você querer impor isso para as pessoas é igual o dia do senhor irmãos não adianta eu querer impor para vocês vocês tem que consagrar o dia do senhor porque a santidade ela vem de uma mente transformada de um entendimento de uma concepção de quem Deus é então enquanto Deus não mudar a sua mente e o seu coração você vai continuar profanando então nós precisamos do que? de um agir de Deus em nossas vidas a adoração vem de Deus e volta para Deus pois a glória pertence somente a Deus pode falar sim o homem por inteiro por inteiro intelecto vontades exato exatamente quero acabar isso aqui hoje tem 20 slides só está em qual aí já Rodrigo? 17 está acabando então Mateus 16 verso 13 a 18 diz o seguinte chegando Jesus na região de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos quem os homens dizem que o filho do homem é? já pararam para analisar essa pergunta que Cristo faz? o que ele está perguntando aqui? olha só quem os homens dizem o que eles professam tem teologia será que essa pergunta de Cristo é mais ou menos assim qual é a teologia que as pessoas têm a respeito de mim? qual é a concepção que as pessoas têm de mim? porque o que você diz aí você pensa em culto o que você canta como você evangeliza como você se refere a Deus eles responderam alguns dizem que é João Batista aí eu já lanço a pergunta por que que eles assimilavam Jesus a João Batista? por que que eles pensavam que era João Batista? por que que as pessoas saíam de Jerusalém e ia para o meio do deserto para ver João Batista? você tem que responder essas coisas você tem que saber o porquê outros Elias e ainda outros Jeremias e um dos profetas por que que eles tinham essa concepção? e vocês? perguntou ele aí ele vira para os discípulos e vocês? quem vocês dizem que eu sou? olha a resposta de Simão Pedro olha a teologia de Simão Pedro tu és o Cristo o filho do Deus vivo tem diferença nessa teologia? o que que vocês acham? mesmo com uma fé imperfeita como já vimos aí nas exposições mesmo com todas aquelas dificuldades mas olha como que Cristo se apresentou a ele Pedro sabia claramente quem ele era o objeto da fé de Pedro era imexível imutável respondeu Jesus olha como ele respondeu certo feliz é você Simão filho de Jonas porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue logo já temos uma resposta uma primícia das outras respostas erradas do porquê que eles responderam que era Jeremias João Batista mas por meu pai que estás nos céus Deus veio a Pedro e Cristo está afirmando isso e revelou a ele quem é Cristo e logo quem é ele porque no filho nós vemos o pai eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la aqui ele está falando sobre a declaração de Pedro sobre a cosmovisão de Pedro sobre a fé que Pedro tinha a teologia que Pedro tinha logo veio depois o que? o credo dos apóstolos e lá está essa declaração de Pedro e nós recitamos a nossa confissão ela apanha isso? o credo dos apóstolos? sim tá? e aí veio a igreja e disse nós estamos aqui hoje tá bom? mas você vê que existe um absoluto se fosse relativismo aqui Jesus falava não até que eles estão certos em algum ponto né? não ele estabelece um contraponto entre a resposta das pessoas que não o conheciam e da verdadeira resposta que o próprio Deus apresentou a Pedro conclusão insumo Deus é o autor capacitador e objeto do nosso culto autor capacitador e objeto do nosso culto nós não podemos adorar a Deus sem o poder de Deus o espírito de Deus deve iluminar a verdade do filho de Deus para que nós possamos dar glória a Deus nós não podemos cultuar a Deus se não fizermos em espírito e em verdade se essa é a teologia do culto o modo como a adoração funciona então é impossível cultuar a Deus a parte da palavra de Deus tá? e acabamos então isso que é culto tá? aí você pega com todo o ensino lá da confissão de fé une a isso e você tem uma bela definição do que é culto a maioria dos cristãos não sabe definir o que é culto irmãos a maioria dos cristãos não sabe definir o que está fazendo aqui hoje na igreja não sabe responder não sabe tá? mas nós se adoramos em espírito e em verdade nós devemos ter uma compreensão do que estamos fazendo nós devemos saber qual que é o caminho correto pra isso tá? e quem é o objeto de culto tá? e esse objeto de culto ele define claramente como devemos cultuar amém? ficou alguma dúvida? dos irmãos comentários perguntas certo Israel? certo é a trindade trindade sempre culto ou real sempre quando eu falo Deus trindade exato se eu quero distinguir as pessoas da trindade eu falo Deus Pai Deus Filho Deus Espírito agora se eu falo só Deus se presume o que? a trindade como cremos sobre Deus e a nossa confissão deixa claro isso só é um ídolo só é um ídolo só é um ídolo o Espírito Santo é fogo fogo que me capacita a falar em línguas e só isso é o Espírito só isso é um ídolo porque essa não é a definição correta do Espírito Santo ele pode fazer isso conforme o relato bíblico pode mas ele é só isso? não como Deus também não é só amor não é só justiça não é só ira Deus ele é completo nos seus atributos tá então essa é a concepção e quando nos reunimos para adorar a Deus é o Deus completo o Deus completo não parte de Deus então meio evangelho é evangelho? não é evangelho tá evangelho é evangelho tá conforme está aqui então é nós temos que começar a nos habituar com absolutos porque nós somos relativistas tá nós gostamos de repartir as coisas e pegar apenas partes e o que nos motiva a fazer isso? os nossos sentimentos né e aquilo que eu acho que é melhor pra mim tá bom o que é é amado e como lemos na devocional Deus é imutável ele não vai mudar quem ele é ele permanece sendo quem ele é Tiago vai dizer que não tem sombra de variação em Deus tá então ele não vai mudar o seu ser por causa de você é nós que temos que entender quem ele é e amoldar tudo que fazemos a ele tá e aí